Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 4 de dezembro. O presidente Michel Temer recebe hoje no Palácio do Planalto o secretário do Conselho de Segurança da Federação da Rússia, Nikolai Patrushev. Já à tarde, o presidente se reúne com o deputado Toninho Van Scher. Você acompanha mais desses encontros nos nossos boletins de hora em hora. E neste domingo, o presidente Michel Temer se reuniu com parlamentares da base aliada e ministros para discutir a reforma da Previdência. O governo espera conseguir o apoio necessário para votar a proposta de emenda constitucional da reforma na Câmara dos Deputados ainda este mês. Na tentativa de aprovar a reforma da Previdência ainda este ano, o governo e líderes da base aliada participaram de reuniões durante o final de semana. No domingo, o presidente Michel Temer reuniu ministros, deputados e senadores em um almoço no Palácio da Vorada. Já à noite, o anfitrião foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que ofereceu um jantar na residência oficial. O governo corre contra o tempo para mobilizar os votos necessários para aprovar o texto ainda este ano. Oficialmente, o Congresso Nacional tem mais três semanas de trabalho até o recesso parlamentar, que começa no dia 23 de dezembro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a reforma e disse que vai continuar empenhado para conseguir os votos necessários para aprovar a reforma. Acho que foi uma reunião muito importante. Todos os maridos presidentes dos partidos estavam presentes, dos líderes. E acho que a gente conseguiu organizar a base para que a gente consiga construir essa semana as condições de votar a reforma da Previdência. Eu espero que a gente tenha condições de votar a reforma este ano com um resultado que vai ser um resultado fundamental para o futuro do Brasil, para o crescimento do Brasil, para a geração de emprego. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, a reforma da Previdência precisa ser votada em dois turnos na Câmara e dois no Senado. Para aprová-la na Câmara, são necessários 308 votos. Mais de 7 mil pessoas receberão as chaves da Casa Própria no interior de São Paulo no sábado. É o programa Avançar, que está retomando e concluindo obras paradas em todo o Brasil. Móveis, caixas e sacolas. Michelle e o filho Eduardo já estão com tudo pronto. O destino? Vida nova. Os dias na casa do pai já estão contados. Tchau, pai. Tchau, filha. Muito obrigada por tudo. A manicure de 33 anos agora terá a casa própria. Ela acaba de receber um dos 896 apartamentos do residencial Vida Nova, entregues pelo governo federal por meio do programa Minha Casa Minha Vida em Americana, a 120 quilômetros de São Paulo. Esse programa veio nos ajudar a gente conseguir obter nosso próprio lar. Está certo que não é de graça, nós vamos pagar e também o valor não é absurdo, cabe no bolso de todo mundo. O novo apartamento tem dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. Tudo novo, revestido em cerâmica. E o Dudu ainda vai poder aproveitar o parque infantil e a quadra de esportes. O condomínio é todo pavimentado e conta com iluminação, drenagem e rede de esgoto. Tudo isso que tem em Americana também vai ser desfrutado pelos moradores de Limeira. Aqui no residencial Rubi são 900 casas onde vão morar mais de 3.600 pessoas. E quem tem filho ainda terá um benefício a mais, uma creche que deve atender 400 crianças. Os mais de 7 mil moradores das duas cidades paulistas receberam as chaves das mãos do presidente Michel Temer. Na cerimônia, o presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, anunciou que mais gente terá a felicidade de passar o Natal em um novo lar. Seu governo tem 25 mil unidades ainda para entregar só esse mês de dezembro. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, as entregas de hoje refletem o sinal concreto da ação social do governo. É um governo que não só coloca o país para funcionar como esta obra de hoje, mas principalmente começa a colocar todos os brasileiros com oportunidade de ganhar a sua vida dignamente, ter o seu emprego e progredir, crescer mais, procurar um emprego melhor. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, explicou aos moradores a importância das reformas que o governo tem feito para garantir que obras como essas sejam entregues. Foi realizado um grande trabalho para colocar o Brasil de volta nos trilhos, para que pudéssemos reduzir a inflação e que vocês consigam colocar mais comida na mesa. Depois da casa arrumada, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, garante que a meta do governo é não parar mais. São obras grandes, obras médias e obras pequenas, que ajudam, que estarão presentes melhorando a vida da população. O presidente Michel Temer ressaltou o quanto foi feito nos últimos 18 meses de seu governo. O governo é um governo de 4 anos, de 8 anos, é um governo de 18 meses com vários embaraços e sem embargo disso, apesar disso, o Brasil não parou. A inflação caiu, os juros caíram, o salário ficou prestigiado, ficou mais fácil comer, viver, morar. O boletim Focus do Banco Central com as projeções do mercado financeiro mostra que a expectativa de inflação para este ano continua caindo e passou para 13,03%. Para o crescimento da economia, a estimativa subiu para 0,89%. Não teve alteração na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que permanece em 7% ao final de 2017. Aumento na expectativa de vida do brasileiro e queda na mortalidade infantil. Os dados são do IBGE. Os brasileiros estão vivendo mais e as crianças têm mais chances de ir além dos 5 anos de idade. A tábua da mortalidade, que traz as expectativas de vida do brasileiro e dados sobre mortalidade infantil, mostra que quem nasceu no Brasil em 2016 tem expectativa de viver em média até os 75 anos, 9 meses e 7 dias. 3 meses e 11 dias a mais do que quem nasceu em 2015. Esses dois fatores, a diminuição da mortalidade e a diminuição da fecundidade, têm feito com que a população envelheça. Cada vez as pessoas estão chegando em idades mais avançadas. A expectativa de vida dos homens aumentou de 71,9 anos em 2015 para 72,2 anos em 2016. Já a expectativa de vida das mulheres pulou de 79,1 para 79,4 anos. Outro dado revelado pelo IBGE mostra que a mortalidade infantil caiu de 16,1 por mil em 2015 para 15,5 por mil em 2016. Em 1940, a chance de uma criança com idade entre 1 e 4 anos de morrer era de 30,9%, mais que o dobro do que foi observado em 2016. Entre os estados brasileiros tem mais chance de viver mais quem mora em Santa Catarina. E a menor expectativa de vida está no Maranhão. Já uma pessoa que completou 65 anos em 2016 teria chance de viver mais 20 anos se morasse no Espírito Santo. Por outro lado, se essa mesma pessoa que completou 65 anos em 2016 morasse em Rondônia, teria chance de viver mais cerca de 16 anos. As informações da tábua de mortalidade são usadas como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário, o cálculo usado na hora que o trabalhador da iniciativa privada pede a aposentadoria. Junto a dados que mostram o menor número de nascimentos, a previsão é de um país no futuro com mais idosos e menos gente no mercado de trabalho. Cada vez mais pessoas estão chegando no topo da pirâmide etária, que até então eram poucas pessoas que chegavam no topo a partir de 60, 65 anos, em função dos altos níveis de mortalidade. Com essa diminuição da mortalidade generalizada, todos os grupos sendo beneficiados, então cada vez mais o nosso topo da pirâmide vai ser maior. Então, essa massa de aposentados, a tendência é que ela vá aumentando ao longo do tempo. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.